Nó, véi, fui numa festa ontem, assim, galera, mó legal, sacou? Eu mesmo não vi ninguém, assim, fiquei a noite toda no banheiro, né? Olha a comida, assim, não acredita, véi, dei pala, sacou? Eu nem comi, né, assim, tava viajando, cara. E a mulherada? Pô, altas gatas, assim. Mas me deu bola, sacou? Mas deixei pra lá, não ia rolar não, fô. Tava muito doido. Quem usa drogas perde o melhor da vida. Reage, Minas. Diz que denúncia. 0800-300-190. 0800-300-190.